CBN Educação. Oferecimento Unisal. No CBN Educação de hoje recebemos o professor Emerson Carbinato, do curso de Direito do Unisal Campinas e Americana. Professor Emerson, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Prazer tê-lo aqui com a gente. Boa tarde, Marco Guarizo. Boa tarde ao pessoal da CBN. É um prazer, uma satisfação estar aqui, principalmente tendo a oportunidade de compartilhar com vocês o trabalho do qual eu faço parte e que eu ajudo o Unisal a desenvolver. Fico muito feliz. Agradeço o convite em nome do Unisal e espero conseguir tirar as dúvidas de vocês, compartilhar um pouco da nossa experiência. Com certeza vamos conseguir, porque o assunto é muito interessante e muitas pessoas ainda não conhecem esse local, vamos dizer assim, ou essa ferramenta, que é o Juizado Especial Cível. Ele faz a prestação de serviços jurídicos e gratuitos à população, certo? Sim, sim. O Juizado Especial Cível foi uma medida adotada, né? Já lá na década de 90, a lei que fundamenta o Juizado Especial Cível é a Lei 9.099 e ali nós tivemos uma, na verdade, foi uma continuação em essa Lei 9.099 de 95, ela foi uma continuação daquele, ela trouxe uma, deu uma continuidade àquele Juizado que a gente conhecia como Juizado de Pequenas Causas, né? E a ideia foi tornar, foi facilitar o acesso à justiça, não somente as pessoas carentes, a gente às vezes tem uma impressão, né? É um pouco equivocada de que o Juizado Especial atende suas pessoas carentes, mas não, na verdade, a ideia é atender causas de menor complexidade e isso acaba atendendo uma parcela da população que tem uma, não tem aquela limitação de renda como as pessoas mais carentes. E a ideia é que a gente não deixe de fora aquelas situações ou que a gente não deixe sem uma análise jurídica, uma análise judicial, a gente não deixe de fora aquelas questões que alguns pensam ou imaginam que não compensaria entrar com a ação, não compensaria levar o judiciário àquela discussão e a gente torna isso possível ali no Juizado Especial. A gente propicia uma situação em que as pessoas que possuem um problema de relação de consumo, um contrato descumprido, um produto que foi adquirido com problema, são inúmeras situações, né? Mas geralmente as que mais chegam lá é um serviço mal prestado que o consumidor muitas das vezes acha que ele não vai conseguir ou que não vai compensar contratar um advogado. Para isso, ele vai até o Juizado Especial e ele tem acesso às ferramentas necessárias para atender esse direito dele. Bom, e acho que a gente já está... Acho não, tenho certeza que a gente já está falando do funcionamento, né? Mas qual é o modo? Procurar esse Juizado Especial Cível? Ele é instalado aonde? Como que a gente pode orientar nosso ouvinte sobre o uso do Juizado Especial Cível? Certo, certo. Então, o Juizado, aqui na cidade de Campinas, nós temos vários postos de atendimento e eu atuo no Juizado, no posto de atendimento do Juizado Especial do Unissal. Ali o acesso até o posto de atendimento é pela rua do Oratório e ali a gente não tem a necessidade de agendamento, na verdade a gente nem trabalha com o agendamento. A ideia é que o requerente, a pessoa que precisa ser atendida, ela se dirija até o local e ali ela entra numa fila e no mesmo dia, se realmente não existirem muitos atendimentos para fazer, geralmente todo mundo que procura, pelo menos até o horário das quatro horas, eles conseguem o atendimento, a pessoa leva até ali toda a documentação que ela possui, ela vai contar a história, toda a história do ocorrido, quais são os problemas que ela está enfrentando e esses fatos serão narrados inicialmente para uma equipe de alunos ou um aluno, dependendo de quem esteja lá atendendo, e esse aluno ou essa equipe vai analisar se é o caso, em razão do que a lei 9.099 estabelece, se é o caso da pessoa ser atendida ali, se ela realmente pode ser atendida ali. Por exemplo, só para a gente entender um pouco o que eu estou falando, se ele tem um problema de família, uma ação de alimentos, uma dívida de alimentos que o pai, a mãe não está pagando, isso daí ele não pode fazer por ali, então ali existe, a lei 9.099 acaba tirando da alçada do Juizado Especial esse tipo de problema. Então aí, só a título de exemplo, nesse sentido os alunos que fazem aquele primeiro atendimento, aquela primeira triagem, eles já orientam a pessoa a procurar o local adequado para pleitear os seus direitos. Mas se for o caso, a partir do momento que o atendido, o requerente, ele passa por essa triagem, com a documentação em mãos, o aluno junto com o atendido, eles passam a redigir a petição inicial para dar entrada no Juizado Especial. Só que antes dessa, antes da gente dar entrada na petição inicial, esse atendimento tem a orientação minha e de outros professores que atuam lá no Juizado Especial. Ou seja, quem vai passar pelo Juizado Especial, por mais que o primeiro atendimento seja feito por um aluno da instituição, a continuidade desse atendimento é feita por profissionais, advogados, no caso eu sou advogado, os outros professores que estão lá são advogados também, e nós orientamos, e a petição inicial vai com uma assinatura desse profissional que orientou o aluno junto com a outra parte. Então a gente percebe que é uma maneira muito ágil, é difícil alguém chegar até o Juizado Especial, ter a possibilidade de ser atendido, passar pela triagem, e não sair de lá já com a petição dado andamento a ela, ao processo. Então é uma maneira acessível de se pleitear os direitos, sem muita burocracia, sem que a gente também se sujeite a toda demora do que todo mundo fala, do Poder Judiciário, aquela demora conhecida, aquela morosidade que o Poder Judiciário costuma, que a gente costuma enfrentar diante da justiça comum, a gente separa o Juizado Especial da justiça comum. Doutor Emerson, e também para falar sobre esse assunto que o senhor já está trazendo, essas explicações de como funciona, creio que seja muito importante também para os alunos e para os professores, além das pessoas que são atendidas, porque é gratuitamente, mas já é uma experiência dentro da faculdade de direito o aluno poder participar desse Juizado Especial Cível dentro da própria universidade, orientado pelo professor e com casos de clientes de verdade. Sim, ali você une o útil ao agradável. Por quê? Porque você tem essa parceria da universidade com o Tribunal de Justiça de São Paulo e essa parceria favorece tanto o Tribunal de Justiça, tanto a Justiça Brasileira como um todo e principalmente os nossos alunos que estão ali para aprender, não só a teoria como a prática também. E é importante ressaltar, Marco, que os alunos que passam ali pelo Juizado Especial, querendo ou não, o Unissal é uma das poucas faculdades de Campinas que apresenta essa oportunidade ao aluno de realizar essa prática do Juizado ali dentro da instituição, nós temos uma média de quase 100% de aprovação dos alunos que passam pelo Juizado Especial no exame da OAB. Então a gente tem uma média ali, vamos colocar de 90% a 95% dos alunos que optam por fazer estágio no Juizado Especial, nós temos uma média de aprovação desses alunos que passam por ali em torno de 90% a 95%. Então é uma, não só sobre o aspecto, tendo como base o parâmetro da OAB, mas os alunos que passam por ali, eles encontram, e isso é relato deles, não é relato meu, eu apenas estou usando o relato dos alunos e dos ex-alunos que a gente encontra ali, eles dizem que no momento em que eles saem da faculdade, eles procuram uma colocação profissional, ter no currículo essa passagem pelo Juizado Especial, eles relatam que tem feito muita diferença, os recrutadores valorizam muito essa experiência adquirida no Juizado Especial. Porque como você mesmo falou, Marco, e aqui também cheguei a comentar, os alunos têm contato diretamente com a pessoa que está sendo atendida, e isso é algo muito parecido com aquele atendimento que vai ser feito do advogado com o seu cliente. Então quebra-se um pouco aquele gelo de você estar cara a cara ali com uma pessoa desconhecida e que tem todo o potencial para se tornar o seu cliente. E as próprias dúvidas dos clientes acabam às vezes sendo as dúvidas dos alunos e eles procuram o professor para tirar dúvida e eles mesmos pensam, nossa, eu nunca pensei nessa questão, olha que bacana, o cliente está me trazendo um problema que eu nunca pensei nisso, nunca imaginei que esse pudesse ser um problema. e ali cria uma atmosfera muito propícia para o aprendizado. E até para a gente que é advogado ali, às vezes aparece em alguns casos, a gente fala, nossa, vamos reunir todo o grupo aqui para a gente pensar junto nessa solução, qual a melhor forma de atender os anseios das pessoas que são atendidas ali. Então é um laboratório incrível, em que você realmente aproxima o aluno da prática e é muito interessante que o aluno que vai até o Juizado Especial, muitos deles chegam tímidos, inseguros. A gente vai percebendo, primeira semana, segunda semana, ele não sabe onde ele põe a mão, ele não sabe o que ele pode falar, o que ele não pode falar, você percebe aquela insegurança e quando já deu ali uns dois, três meses, ele já está andando pelo Juizado Especial, ele já está circulando ali por todos os departamentos ali, ele já está andando ali com aquela segurança, ele já está conseguindo se desprender muitas vezes sem até precisar pedir uma orientação para o professor, porque ele já começou a adquirir aquele conhecimento mais consolidado a respeito dos problemas que a gente resolve ali. Excelente. Professor Emerson Carbinato, do curso de Direito do Unissal Campinas e Americana, falando sobre o Juizado Especial Cível, que está disponível dentro do campus da universidade. Muito obrigado, professor, pela participação aqui no CBN Educação, um grande abraço. Eu que agradeço, Marco. Um abraço para você também e toda a equipe CBN. Então, vamos seguir aqui, vamos ver o que fala dentro de instantes ou depois do repórter CBN.